Eu imagino que em algum momento você já ouviu falar sobre a gravidez psicológica em fêmeas, não é mesmo? Ah, tá o pseudociese. E ficou aí se perguntando, por que que isso acontece? Quais são as causas? Por que que minha filha de quatro patas está passando por isso? Então, se você já ouviu falar ou tem uma fêmea aí, bem do seu lado, passando por isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te falar as verdades de como você tratar da melhor maneira essa patologia. Meu nome é Ivete Martins, eu sou psicóloga e atuo como terapeuta animal desde 2001. Eu sou especialista em comportamento canino. Se você teve uma fêmea que ficou cavando buracos no quintal, ou ainda fazendo ninhos na própria caminha dela, ou em manta, edredom, ou seja, qualquer estofamento da casa, formando uma espécie de ninho, é provável que sua fêmea teve gravidez psicológica. A fêmea faz isso porque ela acredita que ela está no momento de parir. Esse é um dos sintomas clássicos. Você deve ter pensado, meu Deus, eu sei que ela não vai parir. E aí vem aquele sentimento de compaixão, porque ela pensa que vai ser mãe, ela pensa que vai ter filhotes, só que você sabe que a realidade não é bem essa. Eu vou te dar nesse vídeo, três dicas de como você pode lidar com isso de uma forma bem eficaz. A gravidez psicológica acontece normalmente cerca de nove semanas após o término do seu. Ou seja, a gravidez psicológica acomete fêmeas que não são castradas e que não cruzaram também. Existe ali um certo engano no organismo dela e no psicológico também, que faz com que desencadeie sensações no corpo dela e alterações físicas também, onde leva tudo a crer que ela está preen. Por exemplo, ela tem um aumento do volume abdominal muito considerável, depois de 30 dias. E depois, nos próximos dias, próximos aos 60, as tetas incham e formam leite. É muito comum que as fêmeas em gravidez psicológica, elas façam a autossucção das mamas, porque ali existe um acúmulo de leite e não tem o filhote, causando febre, causando dor e levando muitas vezes a problemas mais sérios. Essas tetas empedradas, se não são sugadas pelo filhote muitas vezes, elas podem formar até tumorações. Isso mesmo. Uma fêmea que tem recorrente vezes uma gravidez psicológica pode ser acometida também de inflamações e tumorações em útero, ou seja, pode levar, inclusive, por uma falta de diagnóstico ao óbito. É importante o seu olhar atento para essas alterações na sua filha de quatro patas, para você poder ajudar da melhor maneira possível. Mas eu quero te dar aqui a primeira dica, que é respeite ao máximo o ambiente que ela criou, como uma espécie de ninho ou um leito onde ela iria parer, caso ela realmente estivesse preenho. Eu vou te explicar por que isso. Muitas fêmeas, nesse momento, elas se sentem inseguras com a sua presença ou com a chegada de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ela acredita que ela precisa de um ambiente seguro para ela ter os filhotes dela de uma forma segura. Normalmente, as fêmeas, elas conseguem parer sozinhas. Então, se você respeitar e não modificar o ninho dela, é uma das melhores opções que você pode fazer. A segunda dica é, deixe próximo dela um potinho com a água e um com comida, e do lado contrário, você coloca um tapetinho higiênico. Isso porque a fêmea que acha que está com os filhotes ou que vai parir, dificilmente ela vai levantar para beber água ou para se alimentar. E também, se ela se levantar, vai ser muito rápido, apenas para não fazer xixi na própria caminha, no ninho onde ela formou. Então, se você deixar perto também, o tapetinho higiênico, você vai ajudar ela muito nesse processo. A terceira dica que eu te dou é, sobre hipótese nenhuma, separe ela do que ela adotou. Uma fêmea que pensa que está preenho e que pariu, ela pega bichinhos, os próprios bichinhos dela. Às vezes, um sapato, uma meia, ou qualquer objeto que ela acha pela casa. Você vai observar que ela pega esses objetos e ela fica empurrando para perto das tetinhas. E ela se posiciona com o corpo de uma forma que esses objetos fiquem em contato com as tetas. É como se ela estivesse oferecendo o mamar para os filhotes dela. Existem aí metodologias que falam que o certo é retirar esses objetos, mas eu não tenho essa postura e essa conduta dentro de tudo que eu estudei sobre o comportamento e sobre o bem-estar animal. Eu falo para você que se você retira ali esse brinquedo, pode causar uma ansiedade violenta nela. Ela vai ficar rodando pela casa, procurando. Cadê meus filhos? Onde foram? Quem levou? Então, já que ela já está nesse estado de alteração hormonal psicológica, deixa ali quietinho o que ela adotou, se é brinquedo, se é algum objeto. Deixe junto dela. Respeite também essa adoção que ela fez. Eu também indico muitas vezes o uso do floral, porque é completamente natural, não tem contraindicação, não é um agente hormonal que vai agredir o organismo dela e é muito bem aceito o floral ilusão materna para a fêmea voltar a se equilibrar, secar o leite das tetinhas e não ter um problema posterior muito mais grave. Vale a pena lembrar que toda alteração emocional e psicológica dessa fêmea nesse estado, muitas vezes se você chegar perto ela pode avançar e tentar te agredir também, são ações involuntárias. Não significa que ela não gosta de você, que ela está com raiva de você, não, pelo contrário. Significa que o instinto materno, arraigado dentro dela, vai fazer com que ela proteja a cria. Ela não vai lembrar nesse momento que você está ali para ajudar, que você é a mamãe dela, enfim, ela está desempenhando o papel de mãe e como toda mãe, um papel de protetora muito forte, então não fique chateada com ela nesse momento. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like. Se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreve já, agora. Vai chegar muita novidade. E se você aciona o sininho, você vai receber as notificações dos meus próximos vídeos. Se tem algum assunto que é do seu interesse, que você quer que eu fale para você e te dê dicas, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o prazer de fazer um vídeo especial para você. E eu, pessoalmente, respondo cada comentário, em particular, com muito carinho e amor. Eu vejo você em muito breve. Até lá, beijos! E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal!